Eu quero convidar aqui os discipuladores a passar a palavra para a Elisa, que eu não tenho algo para estar falando nessa manhã. Aô Elisa! Amém? Quero convidar a pastora, pastor. Aqui está a igreja de vencedores, só vem aqui, pastor e pastora. Essa igreja, ela é uma igreja muito abençoada de nós. E até aqui nos ajudou o Senhor, graças a Deus por isso. E não poderia deixar passar em branco essa data, que para nós é uma data de muita alegria no nosso coração, de ter aqui o pastor, pastor e pastora aqui em cima. E nós não poderíamos deixar de homenagear, de estar entregando uma lembrancinha para vocês. Aqui estão os discipuladores aqui em cima, mas essa lembrancinha tem a mão de todos nós aqui. Então tem a ajuda de todo mundo, né? Vamos ficar de pé, igreja. Primeiro nós vamos orar, tá? Daí nós vamos fazer a entrega. Amém? Vamos estender as nossas mãos santas. Vamos começar a nossa festa desde agora, amém? São quatro mãos de pastor, pastor Carlos, pastor Andréia, que está na cidade lá aí conosco. E aqui estão os frutos. E o Zair? O que foi o Zair? Vem cá, filha. É de cinco, é das primeiras. Amém? Vamos agora orar e vamos realmente abençoar o nosso pastor. Nós o amamos. Nós temos amor dentro do nosso coração para distribuir. Amém? Agora é hora da gente colocar as nossas mãos, estender aqui, orar pelo pastor Carlos, pela pastora Andréia, para que Deus possa continuar abençoando. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, ó Pai, está a Tua igreja. Esta igreja que caminha, às vezes, com dificuldade, mas nós podemos dizer que é aqui que é nos abençoar do Senhor. E por isso, hoje, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, e recebemos esta manhã uma palavra que realmente veio edificar as nossas vidas. E por isso, meu Deus, nós queremos Te agradecer, ó Pai, como igreja do Senhor, ó Deus. Esta oração tem concordância, meu Pai, e nós, com Sua proposta, com a Sua adoração, nós queremos agora abençoar os nossos pastores, meu Deus, e colocar-nos mais uma vez na Tua presença e pedir que o Senhor continue com as Tuas mãos estendidas sobre Ele, trazendo coragem, trazendo força, trazendo sabedoria, trazendo sobre Ele, Senhor Pai, tudo aquilo que é necessário para que Ele possa continuar rompendo, rompendo o inferno, a Deus estendo certos, fieles ao Senhor, para que Deus, ó Pai, nós possamos receber o alimento necessário para que nós, com a igreja também, possamos continuar rompendo. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos por esse casal de pastores, que é um presente do Senhor para nós. Toma fora a Tua igreja, Pai, e abençoa cada um de nós, e que possamos, ó Deus, continuar amando esse casal de pastores, que esse amor continue no nosso coração, porque o amor, Ele rompe todas as barreiras, e é isso que nós queremos nosso coração, para continuar na Tua presença. Essa é a nossa oração ao Senhor, oração de gratidão, oração, ó Deus, de agradecimento, que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo, e que logo mais na noite, nós possamos estar aqui numa festa linda e maravilhosa, para invocar o nome do Senhor, e adorar o Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o nosso Deus, em nome de Jesus. Pode fazer o presente. Glória a Deus. Como o pastor falou para nós na quarta-feira, ele está reformando a cozinha, né? Então nós resolvemos, ele dá uma cozinha, pastora, amém? Vocês merecem muito mais, amém? Nós estamos entregando hoje, amém? Aplauda a Deus, uma alegria. É dia de festa. É a nossa vitória, amém? Lá no pastor, também estou apresentando ali, amém? Vamos lá. Vamos Jesus. Homens. Glória a Deus. Vai ter o menorzinho. Mas não vou pela parência, não. Vou para o presente pequeno, mas tem um grande barulho. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vou sair da frente e ir para a igreja toda ver o presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal. Vou mostrar aqui para a igreja também. Chega mais aqui à frente do ar. Chega o presente que o pessoal vê que eles, né? Amém. É o micro-ondas que nós havíamos combinado, né irmãos? Daqui o presente da nossa pastora. Um abraço sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a noite aqui, irmão. Toda a força, amém? Para festejar os quatro anos do pastor Carlos conosco. Em nome de Jesus. Ah, o pastor vai mostrar. Vocês querem ver o presente do pastor também? Ele vai vir com oitinho demais, viu?